Rapaziada, que belasão que deu Aqui, aí Ganhado por tudo Que desgraça Entregue aqui E agora caminhando só nessa lomba do pão Já fui lá naquelas casinhas Uma vez consegui manobrar e tive que voltar de ré De lá até aqui Aí o caminhão chega aqui e empaca Não vai, não vai Morri buzinando já Os caras virem aqui puxar de trator Aí Situação Que desgraça Morrendo, tá fome Desmaiando, tá fome Os caras virem lá, tá quase, tá lindo Olha, pra acabar Vou lá chamar o cara lá Porque morri buzinando já não apareceu ninguém Pra ver se ele vem puxar Não, que raiva, cara Que raiva Tu é louco É, deu ruim Não, que raiva, cara Aqui não torta tudo O empilhado já tá vindo lá pra repetir Vamos ver a árvore Pra acabar Uma deitadinha pra lá Frio é mundo Ó, mais um fio Fio é doido Fio botando pé na árvore Encostei ali Encostei no poste Pra descarregar Pai, vai ter que ir Você tá doido Não sei como é que não cair na estrada Vai ir andando pra mim, avô Pra acabar Aquela paradinha pro almoço Três horas da tarde Nossa, o meu é o caminho O cara Quase morre com medo Aqui Ficou limpinho Abrei só as rodas aí a traseira Uma maria queimada Cetinhosa aqui Agora achar a lâmpada onde Tudo fechado Não tem Não tem Não tem ali achar a lâmpada Deixa eu pegar uma coisa Dessa só Não tem E não tão muito animado Também Pra plurio roda Ah, eu dormi Não dormi nada Mas eu dormi Esse final de semana Meu Deus É doido Agora que o Itape tá logo ali Tapetininga Carigar amanhã e se botar Se botar É uma pena Solão que tá hoje Antes o tempo tava Já era um Tava para chuva Hoje o solão É só de que tinha um postinho lá pra Pra lavar o caminhão Se não tava Se não tava pego Bora, dale Bom dia, rapaziada Estamos aqui no posto Concha de ouro Aqui, de mineiro Abasteceu o carro Vou lavar Vou passar na grançada E olha Tá feia a situação Meu Deus Aproveitar aqui Se o tempo melhorou Dá um talento Aquela roça lá Onde eu entrei Pra descarregar lá E ia pro lado Olha Acho que lá foi uma derrota Isso ali tá cheio Deixa eu achar uma vassoura Depois pra dar uma varrida Isso tá sendo as rodas Olha aí Meu caramba Aqui é um desame Pra lavar Dá um talento Comendo as rodas Na traseira Aqui A gente dá uma senhora E é um tudo Tem que arrumar Essa maioria Que ela tá com contato Também aí Aí nunca tu vai pegar Filho arrebentado É um raio Que gambiar Olha aí Como é que funcionava Isso Bom Deixa eu arrumar isso aqui Depois Pior que eu não tenho Fita isolante Mais essa Mais essa E resta Um monte de cabra Embaixo De boa Resto tudo ok Ok Dar um carro Carregar amanhã Aí Carregar a batata amanhã Não sei Não sei se eu vou lá Pra Vargas Ou Itapetininga Juninho não falou ainda Vamos Mãos à obra Detergente também Tá pouco Não sei se tem detergente Pra vender aqui Tá tudo pouco Tudo pouco Vamos à obra Detergente